Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo e hoje galera a gente está aqui no canal da Lohane Oliveira e a gente vai estar mostrando aí quanto que está ganhando no YouTube com o Google AdSense. Lembrando que apenas aqui com o canal que a gente está apresentando fora, exceto outros trabalhos que a pessoa pode ter por fora do YouTube, a gente está mostrando além dos ganhos, a gente vai estar mostrando também as curiosidades, informações, mostrar o crescimento do canal de visualização. de visualização, de inscritos, quando foi criado o canal, mostrar as curiosidades também dos vídeos mais vistos, mais recentes, mais antigos, quando foi criado o canal, quantos vídeos já foram postados, tudo isso você vai estar vendo aí ao decorrer do vídeo, então assista até o final para vocês entenderem tudo em detalhes, tá? Mas antes da gente iniciar aqui, quero lembrar para vocês já se inscrever no canal se vocês não foram inscritos, inscreve-se e aperta o sininho de notificação, assim você vai receber todas as notificações aqui do YouTube, né? Até quando eu mandar vídeo novo aqui para o canal, e também já deixa seu like aqui embaixo do vídeo, que é muito importante o seu like, o like ajuda demais aí o canal, e não custa nada vocês virem aqui, só clicar no joinha aí embaixo do vídeo, tá? E também me segue no Instagram, deixa aparecendo o meu Instagram aqui embaixo na tela, aqui no Orlando em Gustavo YT, segue lá que é muito importante para você sempre acompanhar, sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá galera? Vamos aqui em vídeos, né? Vamos ver os vídeos mais recentes que foram postados aqui no canal dela Primeiro vídeo que é mais recente, Amiga Falsa, Surge um Novo Amor, episódio 19 Um milhão de visualização, um dia atrás Segundo vídeo que é mais recente, Trailer Amiga Falsa, Surge um Novo Amor, episódio 19 466 mil visualizações, dois dias atrás Terceiro vídeo que é mais recente, Amiga Falsa, A Chantagista, episódio 18 1,7 milhões de visualização, uma semana atrás Vamos classificar então agora pelos vídeos aí mais antigos, né? Para ver qual que são os primeiros vídeos que deu o start inicial de tudo Primeiro vídeo que é mais antigo Vlog, comprando meu material escolar 2016, volta às aulas, Lohane Oliveira 202 mil visualizações, quatro anos atrás Segundo vídeo que é mais antigo, meu material escolar 2016 Lohane Oliveira, 53 mil visualizações, quatro anos atrás que foi postado o vídeo Terceiro vídeo que é mais antigo, volta às aulas, arrumando meu material escolar 2016 72 mil visualizações, quatro anos atrás Vamos classificar então agora pelos vídeos mais populares Que são os vídeos que teve mais acesso, mais visualização E que posteriormente a galera gostou mais também, tá? Primeiro vídeo que é mais acessado, fã número 1 Lohane Oliveira, clipe oficial 24 milhões de visualizações, dois anos atrás Segundo vídeo que é mais acessado Rico vs pobre na piscina, muita diversão 20 milhões de visualizações, três anos atrás Terceiro vídeo que é mais acessado Primeiro beijo Lohane Oliveira, clipe oficial 18 milhões de visualizações, um ano atrás Vamos aqui pro Social Blade, tá galera? Já deixa aberto aqui no Social Blade Lembrando que o site Social Blade é uma plataforma aberta ao público Onde todo mundo tem acesso e pode vir aqui consultar Inclusive eu utilizo pro meu próprio canal E vocês também podem utilizar pro canal de vocês aí Ou pra ver outros canais aí no YouTube Como que tá o crescimento e as informações em mais detalhes, tá? Como vocês podem ver aqui, Lohane Oliveira Total de uploads, 528 vídeos que foram postados até o dia de hoje Total de inscritos, 9.260.000 inscritos que tem o canal Total de visualização que tem o canal 1.210.052.241 visualizações Country BR em categoria entretenimento O canal foi criado dia 6 de agosto de 2014, tá? Tá classificado como A- aqui no site do Social Blade, né? Essa parte a gente vai explicar pra vocês daqui a pouquinho, né? Do vídeo Na parte de baixo aqui vocês podem ver que tem um crescimento diário do canal, né? De inscritos, visualizações, estimativa de ganho, né? Então no caso a quantidade de inscritos Sempre vai aparecer aqui a quantidade de inscritos diariamente O total de inscritos no canal total aqui logo ao lado Visualizações diariamente Logo ao lado o total de visualização que tem o canal E a última coluna estimativa, né? Que é a estimativa entre o ganho mínimo até o máximo Na parte de baixo é feita uma média, né? Uma média diária, semanal e mensal aqui na última linha Na primeira linha, como vocês podem ver, que é diariamente Então diariamente tá ganhando 6.660 inscritos novos por dia Tem uma média de visualização diária de 1.535.585 visualizações Tem um ganho no mínimo de 384 dólares no mínimo Até 6.100 dólares no máximo por dia Semanalmente tá ganhando 46.600 inscritos novos por semana Tem uma média de visualização semanal de 10.749.095 visualizações Tem um ganho no mínimo de 2.700 dólares no mínimo por semana Até 43.000 dólares no máximo dentro de uma semana Mensalmente, galera, são esses valores aqui Porém, eu não vou falar pra vocês agora nesse momento Porque são os mesmos valores que apresentam nessa parte superior Então pra não ficar repetitivo e eu falar duas vezes Vou deixar apenas pra explicar nessa parte superior Porque é a mais importante de todas, tá? Na parte de baixo aqui, vocês podem ver que tem dois gráficos, né? Primeiro gráfico, ele mostra a quantidade de visualização Segundo gráfico, ele mostra a quantidade de inscritos, né? Ambos os gráficos mostram desde fevereiro de 2018 E vai até dezembro de 2020 Então, de acordo com o que você vai passando o mouse no gráfico Nessas bolinhas no próprio gráfico Vai aparecer nessa caixinha de informação logo acima Nessa caixinha de informação acima Vai aparecer aí o mês, o ano e a informação, né? Se for de visualização, se for o primeiro gráfico Ou de inscritos, se for o segundo gráfico, né? Uma curiosidade aqui pra vocês, galera Vocês podem ver que o maior alto índice que apresenta aqui nesse gráfico de visualização Pode ver que foi aqui, ó Que é o índice mais alto de todo o gráfico Pode ver que não tem nenhum mais alto que esse Que foi o mês de outubro de 2020 Que teve mais de 68 milhões de visualização apenas nesse mês Já no gráfico de inscritos, vocês podem ver que o maior alto índice Foi o mês aqui, ó, de outubro de 2018 Que teve mais de 454 mil inscritos novos no canal apenas nesse mês Vamos na parte superior pra gente ver como que foi nos últimos 30 dias Nos últimos 30 dias, o canal da Lohane Oliveira ganhou 200 mil inscritos novos no canal Teve um aumento de 25% em relação aos períodos passados Aqui tem um gráfico mais compacto e reduzido pra ver os períodos passados das inscrições Do lado direito tem a quantidade de visualização nos últimos 30 dias Então fez 46 milhões e 68 mil visualizações Teve um aumento de 15.1% em relação aos períodos anteriores, né? Aqui tem um gráfico mais reduzido também pra acompanhar os períodos anteriores Só que de visualizações, tá? Na parte central mostra as estimativas de ganho, né? Então mensalmente no mínimo por mês tá ganhando 11.500 dólares por mês no mínimo Até 184.300 dólares no máximo dentro de um mês Anualmente tá ganhando 138.200 dólares no mínimo por ano Até 2.200.000 dólares no máximo dentro de um ano A gente vai estar utilizando entre o maior valor e o menor valor A gente vai estar utilizando o menor valor como base de cálculo Porque entre o maior e o menor valor, o que se aproxima mais geralmente é o menor valor É óbvio que não é exatamente o menor valor Isso aqui é a pior hipótese, vai ser esse valor Geralmente é um pouco a mais, de duas a sete vezes a mais Porém, como nós não sabemos esse tanto a mais A gente calcula com o menor valor pra não ter erro algum, tá? Já deixei aberto aqui a New World, galera, como vocês podem ver Lohane Oliveira 2021 Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui Quanto que tá valendo um dólar hoje? Já deixei aberto aqui no Google Vou dar F5, inclusive, pra atualizar Um dólar americano é igual a R$ 5,34 do real brasileiro Então vamos colocar aqui no World, né? Que é igual a R$ 5,34 O valor do dólar que tá nesse momento Ganho mensal em dólar A gente vai estar utilizando o menor valor como base de cálculo Como eu falei pra vocês Que vai ser 11.500 dólares no mínimo por mês que tá ganhando, tá? O ganho mensal em reais A gente vai calcular agora na calculadora Então vamos colocar aqui 11.500 dólares E vamos multiplicar por 5,34 Que é o valor do dólar, tá? Mas antes de eu dar o igual aqui no valor Eu quero lembrar pra vocês Se vocês caíram de paraquedas nesse vídeo Já se inscreve no canal Ativa primeiramente todas as notificações Assim é o primeiro passo que você tem que fazer Pra tá engajado com o canal Pra você não perder os próximos vídeos E também já deixa seu like aqui embaixo do vídeo Que é muito importante seu joinha, tá? Então vamos dar o igual aqui Que no caso deu 61.410 reais mensalmente no mínimo por mês Lembrando que é apenas o ganho mínimo Isso aqui pode variar, né? Com certeza vai variar De 2 a 7 vezes a mais ainda Sobre esse valor aqui que a gente acabou de calcular, tá? Agora o ganho anual reais A gente vai pegar o valor mensal De 61.410 reais E vamos multiplicar por 12 Porque é uma média anual, né? Que no caso deu 736.000 reais E 920 aí Dentro de um ano Em média, né? Só recapitulando aqui com vocês O dólar hoje tá 534 A gente pegou o menor valor que apresenta no Social Blade Que é 11.500 dólares, né? Depois a gente multiplicou pelo valor do dólar Que no caso deu 61.410 reais E depois a gente pegou o valor mensal E multiplicamos por 12 Pra ser uma média anual Que no caso deu 736.920 reais Dentro de um ano em média Lembrando que todos os meses vai ter alteração Porque a gente tá falando de uma renda variável Então no caso sempre todo mês Vai ter variação Ou pra mais ou pra menos do valor E nunca vai ser exatamente O valor igual pra todos os meses, tá? Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aqui embaixo no vídeo Acho que é muito importante o seu joinha Também já se inscreve no canal Se você não for inscrito E cadê paraquedas nesse vídeo Aperta no botãozinho Inscreva-se E ativa todas as notificações Aqui no canal sai vídeo todos os dias Desde react, tag, mini vlogs Reagindo no caso Caçadores de lenda Casas abandonadas Respondo perguntas pra vocês Em breve vai ter várias lives Que eu tô pretendendo fazer aqui no canal Então vocês não podem perder Se inscrevendo e ativando todas as notificações E sempre vindo aí Meio-dia ou às 19 horas Pra vocês conferirem os vídeos, tá? E também me segue no Instagram Lá no Instagram Eu sempre passo as novidades As informações Que no caso é underline GustavoYT Segue lá que é muito importante Pra eu sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo E não perder nada, tá galera? Então é isso Falou, até a próxima E tchau! E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí